Este velho Frei, a essas horas, estaria deitado, sonhando, roncando. Vamos deixar essa conversa por aí depois. Não, não, nada disso. Eu me recuso a sair daqui sem uma resposta. O doutor Funti deve estar preocupado com essa demora. Nós nos falamos amanhã. Se o senhor não me contar a verdade, Frei José, eu vou sair daqui, vou até a delegacia, eu vou entrar naquela cela imunda e vou dormir lá, ao lado do Rafael. Vai ser um escândalo dos diabos, Frei. Dos diabos. Você não faria essa loucura? Faria? Com toda certeza que eu faria. O que se pode esperar de alguém? Que se deixe trancar na senzala com os negros? Se não, uma maluquice dessas. Então, o senhor vai me contar a verdade ou não? Eu fiz um juramento, minha filha. Eu não posso quebrar esse juramento. Eu não posso quebrar. Por favor, Frei José. A minha felicidade depende disso. Será que o senhor não consegue entender? E o seu coração, o que diz? O que diz o seu coração? O meu coração diz que ele está fugindo de mim. De mim e do que sente por mim. Minha filha, você já parou para se perguntar que motivo ele teria para não aceitar esse seu amor? Já. Milhares e milhares de vezes. E? Eu tenho medo de pensar, Frei. Eu tenho medo de pensar e... E encontrar as respostas? É. Muito bem, minha filha. Muito bem. Escute bem o que esse velho Frei vai lhe dizer. E tente entender. Fale, Frei José. Fale, por favor, não me deixe nessa agonia. O Rafael... Não pode aceitar esse tipo de amor que você está oferecendo a ele. Essa é a razão de tudo. Por que, Frei? Por que ele não pode aceitar? Para não cair em pecado. Para não cair em pecado. Frei José. Por favor, meu Deus. Eu não posso. Eu não posso deixar essa moça sofrer desse jeito. Eu não posso. Ela tem que saber a verdade para quietar o seu coração. Frei José. Frei José, me fale logo de uma vez. Eu acho que o seu coração já sabia disso. Mas a sua cabeça reluta em acentuar. Não... Não me diga. Ele é... Ele é... Ele é seu irmão. O Rafael... É seu irmão. Ele é seu irmão. Ele é seu irmão. Meu Deus. O Rafael. Não, não. Não, não.